Diferente do que você falou aqui no I, que você procura não ser imparcial, a gente é ao contrário. A gente quer colocar a nossa visão de mundo, mesmo que a gente ache interessante e ponto final. Tem o Brasil, um país de poucos também que a gente está trabalhando, que daí é o oposto do Brasil, um país de todos, é um jogo bem estratégico, cada jogador tem que ser a personalidade mais forte no país, daí você consegue colocar partidos no nosso ensino de influência, instituições, empresas e tudo mais. E tem mais um jogo também que ele está começando a trabalhar, está ficando muito complexo, não sei nem se eu vou conseguir fazer ele em Itabuleiro, se vai ter que solto digital, que é Sangue Negro, a história do hidrocarboneto, que é a história sobre o petróleo. Então eu comecei ali em 1860 e viria até 2010, já teve a área do bronce, teve a área do ferro, teve a área da pele, a gente está na área do petróleo, 80% das coisas que a gente consome tem derivado de petróleo. Então essa é mais ou menos a ideia da Quequeré, são jogos que têm a ver com cultura, política e principalmente a gente, a ideia é mais trabalhar com oficinas e com, da parte da educação, dentro de escolas e das instituições que a gente conseguir entrar e apresentar o trabalho. Mostrar que a escola vem no grego, que é lugar do ócio, então eu acho que é cada vez mais importante se ter o aprendizado voltado para alguma coisa que seja participativa, no jogo, no jogo a pessoa, isso que eu acho interessante, a força do jogo é que a pessoa é protagonista, ela não está só recebendo, ela está atuando também. Cada jogo é uma experiência diferente, então ele pode fazer a história desse jeito e depois a história do outro, de outra forma. Então é mais ou menos isso, por enquanto os jogos não foram digitais, porque a gente está em uma equipe pequena ainda, né, mas os jogos quando foram digitais também vão ser feitos todos esses softwares livres e eu não sei até que pontos vocês apresentaram aqui, eu não chego a apresentar, não sei, a ferramenta chamada GitHub, não, que é uma, vou tentar explicar por cima, não sou tão familiarizado, mas, por exemplo, eu estou criando o jogo da Ditadura Militar, tá? Daí eu coloco lá no GitHub quais são as séries, quais são as manual de regras. Se der uma pessoa, ler, achar bacana e falar, ó, se você jogou comigo, ó, se você mudar essa regra pra isso aqui seria bacana. Ele dá uma sugestão, eu posso aceitar ou não. Se eu não aceitar, ele mostra que teve uma outra pessoa que não eu, que não colaborou com isso e segue uma linha. Eu posso falar, não, né, essa regra não é boa, eu não aceito. Ele fala, dane-se que você não aceita. Eu acho mais legal assim, ele cria um fork e faz um outro jogo, entendeu? Então, a nossa ideia é isso, porque como a gente não tem interesse de autore, e autore quer dizer formos, né, a ideia é que também seja a base pra pessoas fazerem jogos a partir dos jogos que a gente cria, né. A gente não tem essa ligação de autoral, que eu acho que é uma bem boa, aliás. Então, mais ou menos é isso, eu não sei se tem muitas perguntas ou tal, que eu acho que eu tentei resumir bastante até pra gente poder fazer a dinâmica de jogos e tudo mais. É, eu tenho uma pergunta com relação à pesquisa, assim, porque, assim, você tá mexendo com o informatório e eu entendo que demanda uma pesquisa muito grande antes de produção. Como é que funciona isso? É, funciona, eu vou fazendo pesquisa, entretanto, mas, pelo não, é a parte que eu mais gosto, entendeu? Tanto da pesquisa, como criar a ferramenta, a parte matemática. São as duas coisas que me dão bastante tesão, o vender o jogo a achar um porno, tá, eu já não aguento mais ver um jogo dar conta na bola, porque você tem que falar todo dia, é uma pessoa, eu não acredito, tá, tá, eu já terei me bloqueado no Facebook. E eu gosto bastante da oficina também, é bacana, por exemplo, você criar uma mecânica que tava na sua cabeça e teve várias pessoas jogando e achando legal. Por exemplo, o Brasil é um pai de todos que a gente já lançou, tem gente já fazendo uma versão sobre os protestos com o jogo, sabe? Eu acho que é gostoso, é divertido ver as pessoas trabalhando em cima de uma ideia que você teve no começo. Mas a questão, por exemplo, o jogo da ditadura, eu fiquei um ano pesquisando, vi bastante coisa, vi bastante documentário, entrevistei algumas pessoas, né? E eu ainda vou montar um curso, provavelmente no Sesc, sobre pessoas que quiserem contribuir com o jogo da ditadura, eu vou explicar todas as regras, seja na parte de design que ele quer contribuir, seja na parte matemática, seja na parte de história, montar um grupo pra eles também irem atrás e a gente fazer um, né, montar uma oficina do jogo específico. Porque, por exemplo, esse jogo da conta da Copa, tá aí tentando falar, o jogo que o Brasil faz de todos, são jogos até relativamente mais simples de mecânica. Já o da ditadura militar, o Homens Partidos, são jogos muito tensos, com muitas informações. Esse jogo, por exemplo, é um jogo tenso. Esse aqui tem mais de 200 cartas sobre... Então, são coisas que eu quero também aprimorar um pouco mais, né? Pra falar com propriedade. É, tô lá com propriedade. E pessoas às vezes... Porque por mais que eu faça uma pesquisa, alguém pode ter visto, putz, como você esqueceu desse evento específico, entendeu? Né? Então, isso tá aberto. E o que que é legal, mesmo que depois que eu lance o jogo, só procurar uma carta bacana, ela entra lá, sabe? A gente coloca no jogo também, não tem problema. É isso que eu acho que é bacana. Cada um pode também depois contribuir e colocar. Exato. Né? Exatamente. Quantas pessoas tem na equipe? Núcleo duro mesmo, assim, são os três, né? Tem o... Eu, né? Tem o Gus, o Gus Moraes, que é um belo ilustrador, que ele faz a parte de ilustração. Obviamente que a gente tá pensando mais artistas pra outros jogos, enquanto a gente tá pequeno e tal. E tem o Capi, que cuida também da criação de jogos e também da parte de toda a criação do site e a parte de programação e tudo mais. É. Que ponto que tem que ter de aprendizado quando se joga, né? Não, eu lembro que... A gente aprendia tanto quando a gente tinha tido jogos, né? Tem o... 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 né? Por exemplo... O outro mundo só pode colocar foto e outro... É... Quem conhece o tipo? Quem é um atalho de recubar pra poder ensinar, né? É... Eu acho que... É... Os jogos da Kickstarter têm um... Enfim... É o... Tem um potencial didático mesmo, se você gerar uma série de discussões e tal. Então eu ia fazer uma pergunta assim. Como geralmente você pensa essa dinâmica pra além do jogo? Se... É... Pra além do jogo em si, sei lá... O que... O que que poderia ter também de discussão em cima disso? Pensando num ambiente, por exemplo, de sala de aula mesmo, né? Ou... E também... Eu queria perguntar como que você vê os jogos mais tradicionais que são pensados a princípio com os jogos de lazer e tudo mais. E que tipo de aprendizado também, você acha? Que tipo de valor também de... Educacional que a gente pode... Tá... Não... A questão da primeira pergunta... Bom... Sendo a que a gente morre nas escolas... Qual que é a nossa ideia? Como os jogos que... Pelo menos eu jogo... E são os jogos mais pra jovens e adultos... A gente vai torcer na partida pro pessoal de 12 anos de idade, né? É... A ideia que a gente tem... É... Por exemplo... Essa que a gente tá fazendo é nona série, primeiro e segunda colegial. Tá... É... Como uma... É extracurricular, né? Então... Misturar primeiro essas salas... Porque eu acho que a gente tá vivendo num mundo muito cartesiano... As pessoas falam... Ah... Também tava sério... Eu tava sério... Eu não conheci quem tá na nona... É um absurdo isso mesmo... Então... É... Misturar primeiro a pessoa de diversas idades que já tem a capacidade pra... Pra trabalhar com o jogo, né? E levar opções de jogos que seriam matérias que eles teriam na escola também. Então leva um jogo sobre o Egito Antigo... Um jogo sobre o Roma... Um jogo sobre as redes navegações... Um jogo sobre a criação de ferrofias... Eu... Tem uma... Uma base de onde pode chegar... Vamos falar sobre isso... Ó... Tem um jogo que fala sobre isso... Ó... Né? E deixar com que os alunos escolham um jogo que vai trabalhar no Bimessa, por exemplo... Ah... Isso é uma votação... Querem falar sobre o Egito... Né? Então a gente leva o jogo... Apresenta primeiro o jogo pro professor que... Que trabalha com eles de história... Né? Onde que ele pode ter uma leitura... Né? Mostrar pra gente o que que a gente acha no jogo... E falar... Ah... Essa leitura dá pra ser feita também... Essa leitura dá pra ser feita... E o que gosta de trazer no jogo? Por mais que você leva o jogo sobre o Egito... Parece que é um jogo sobre história... Mas o jogo é em inglês, por exemplo... Mas fala simples em inglês... Então você também trabalha em inglês... Porque não é um jogo... Você vai trabalhar um jogo de assunilógico... Você vai trabalhar política também... As pessoas vão ter que conversar durante o jogo... Né? Então é multidisciplinar... Nessa questão... E nessa cena... Eu acho que respondendo a nossa pergunta... Quer dizer... Eu fiz um levantamento... Então sobre o Egito... Que versos interessantes que eu já li... Que falam sobre o Egito... Né? Que... Documentários interessantes... Que tem sobre o Egito... Então a gente também leva o material... De... É... Auxiliar... Pra trabalhar no jogo... Né? Mostrar também pra eles terem... Leva documentários... Leva... Leva fé sobre isso... Né? Não sei se eu respondi essa... A primeira pergunta ou não... Sim... Certo... E a segunda pergunta... É... Não sei quantos de vocês conhecem... Agora acho que agora... A promoção... Então eu começo na mão... É um jogo chamado... Cedras of Catan... Tá? Colonizadores de Catan... É... Esse jogo foi feito em 1996... E graças a esse jogo... Teve um boom de produção... De jogos de tabuleiro... É... A partir de 1996... Começou a ter uma grande... Produção... É... Principalmente na... Na Europa e nos Estados Unidos... Tá? No Brasil é uma coisa muito recente... Agora... Tá... Tá sendo feita... Então antigamente não era tão comum... Se tem feito jogos... Se tem alguns tradicionais... Eu vou pensar nesses jogos anteriores... Nessa época... Por exemplo... Se você for pegar... O Anticobiliar... É um jogo americano... Da década de 30... Tá? O War... É um jogo francês... Do início da década de 60... Né? Eu vejo... Três grandes... É... 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 Diferenças... Dos jogos mais modernos... Dos jogos antigos... Que eu acho interessante... Dos jogos modernos... Tá? Por exemplo... O War... O War pode não terminar nunca... O War... Não lembra de passar... As pernas com a minha irmã... De colocar o jogo... Debaixo da cama... De três noites seguidas... Aí a gente volta amanhã... Então tem que adorar... Pra trazer mais nada... Pra ter... Mas... Pode não terminar nunca... Entendeu? Esses jogos modernos... Normalmente... É... Ele vai terminar de alguma forma... Sabe? Se ele falar que... Três horas... Quatro horas... Numa hora... O jogo termina... Entendeu? Termina de algum jeito... Termina do outro... Mas ele é feito pra terminar... Sabe? Não tem... Isso... Isso é bom... Eu acho como ferramenta... Mais interessante... Que uma hora... Ela termina... Outra coisa... Por exemplo... O War... É... Imagina que você vai fazer... A gente chama todo mundo... Pra jogar na sua casa... O War já é um jogo longo... Você chama seis pessoas... Pra jogar... Alguém tá azar... E sai em meia hora... O cara vai ficar... O resto da noite... Olhando pra cara... De cada um... O que eu vim fazer... É... Né... Esses jogos mais modernos... Normalmente... As pessoas não saem do jogo... Você pode até tá mal no jogo... Mas você tá jogando... Entendeu? Você fica na mesa... Até o final do jogo... E esses jogos mais modernos... Que alguém sai da mesa ou não... São jogos que duram... Meia hora... Sabe? Ah... Você perdeu nisso... Mas o jogo se resolve dez minutos... Normalmente... Jogos longos... Todas as pessoas... Que entraram no jogo... Ficam até o jogo terminar... Né? Outra coisa... Do War também... Ele não é tão... É... Tão... Dinâmico... Até por isso... Você é muita briga no War... Né? Porque você joga a sua mesa... Imagina... Seis pessoas na mesa jogando... Você tá jogando... De a tua vez... Você faz todos os ataques... Quando os outros cinco jogarem... Você não faz mais nada... A única coisa que você faz... É jogar dado pra defender... Mas se você é um macaco... Jogar um dado... Dá no mesmo... Sabe? Não... Você não tem nenhuma coisa intelectual... Sabe? No seu ataque... Tudo bem... Você tá escolhendo onde atacar... Na defesa... O cara tá te atacando... Por isso que o cara fala... Não... Ataca ele... Por isso que fica aquela discussão... Que pode até ser interessante... Porque você não tá jogando... Você tem que esperar... Só uma rodada... Então você vai ficar... Falando o movimento de todo mundo... E não vai jogar com os outros... Esses jogos... Já não... Não sei se alguém conhece... Tem jogos mais famosos... Assim... Porto Rico... É um belo jogo... É um jogo... Por exemplo... Um cara escolhe uma ação... Só que a ação... Daí todo mundo faz essa ação... Entendeu? Então são jogos mais dinâmicos... Você não fica tanto tempo parado... Tá? Todo mundo fica na mesa... E tem um... Um tele... Então essa eu acho a diferença... Pra... Outra coisa... Por exemplo... O... O Monopólio... Que é o... É um jogo... Para cada um ser o maior capitalista... Tá? É... Eu não vejo tanta crítica... Nele... Apesar de ser um jogo... Nesse jogo... Cada um tem que ser uma empreiteira... Mas tá lá... A conta da copa é nossa... O sátira... E o humor... A crítica já tá explícita no jogo... Entendeu? Eu acho que o Monopólio... Por exemplo... É um jogo que não tem... É legal você ser um cara que vai... Falir todo mundo... É... É legal ser o Camargo pro rei... Não é tão legal... Né? Então eu acho que tem essa diferença... Tem jogos mais críticos... Esse aqui por exemplo... É um jogo... Bem neutro... Eu acho muito bom... Nesse sentido... Ele não... Não é nem para a União Soviética... Nem para os Estados Unidos... Ele coloca como... É um jogo muito bem finalizado... A pesquisa desse cara é absurda... Não à toa... Tá com o melhor jogo de tabuleiro já feito... Né? E a mecânica dele é muito bem... É que não dá pra explicar... Com o jogo... Mais complexo... Nesse tempo aqui... Mas vocês são convidados de uso... Para as jogatinhas que a gente faz... Na QQR... Quer dizer não... O ABHAP... A gente informa vocês... Tá? Eu vou... Então... Eu vou... Acho que não sei se alguém... Tem mais alguma pergunta... Sobre... Tá? Então eu vou... Seria legal pegar mais mesa... Para o pessoal poder... Jogar... Jogar... Então... O que eu vou mostrar pra vocês... É o abração do país de todos... Que é o que a gente já tem feito... Tá? Não é lá um jogo tão didático... Vocês trabalharem com crianças... É um jogo mais demais... Direção... Mas só vocês tem que entender... Como dá pra colocar... Os reais no mundo... E com uma dinâmica... De jogo... Tchau! Tchau! Tchau!